Viver bem, oferecimento UNT, com você para um futuro melhor. Pronto Clínica de Olhos, oftalmologia como você nunca viu. North Shopping, aqui você encontra moda, conforto e lazer. Drogarias Globo, sempre mais por você. Instituto de Radiologia de Natal, previna-se, a imagem da sua saúde é você quem escolhe. E o Boticário Quasar, vem aí, o Natal mais lindo que você já viu. Bom dia, o que você precisa para viver bem? Cuidar mais da sua saúde, praticar exercícios, comer melhor, administrar seu tempo, trabalhar fazendo o que gosta ou aprender a controlar suas emoções. Cada pessoa é um mundo e tem expectativas diferentes em relação ao seu bem-estar. Por isso, nosso programa busca sempre abordar temas bem variados. E a cada sábado, você aprende mais um pouquinho e decide o que vai colocar em prática na sua vida. O Viver Bem de hoje, 19 de novembro de 2011, está no ar. No programa de hoje tem alerta sobre os riscos da obesidade infantil. A nutricionista Graça Moraes dá dicas sobre como deixar seu frango orgânico ainda mais saudável. É hora de correr. Hoje tem lançamento de um novo quadro com orientações para os praticantes de corrida. Vamos conhecer o Espaço Verde, criado pela Drogaria Globo para o descarte de medicamentos. E ainda, que tal um banho de ofurô? Essa terapia promove o verdadeiro mergulho à paz interior. A obesidade infantil é considerada um problema de saúde pública. Por isso, os especialistas estão sempre em ação para conscientizar os pais e implantar hábitos saudáveis na rotina das crianças. Amanhã, inclusive, tem mobilização contra a obesidade infantil no Parque das Dunas. A hora de comer é um dos momentos prediletos de muitas crianças. Mas os hábitos alimentares inadequados estão entre os principais motivos da obesidade infantil. Existe uma tendência que é genética. Algumas crianças realmente têm uma facilidade maior para ganhar peso. Isso é genético. Mas o ambiente tem um papel fundamental. Porque o excesso de alimentos inadequados, a falta de orientação, de controle desses alimentos. E também a falta de atividade física nos ambientes urbanos, que é o que a gente tem visto mais. Então, aumentando muito os índices. De acordo com o IBGE, nos últimos 20 anos, os casos de obesidade entre crianças de 5 a 9 anos só aumentaram. Chegando a atingir 16% de meninos e 11% de meninas em todo o país. O que é alarmante é porque está crescendo a obesidade e as complicações, por exemplo, aumento de pressão arterial, aumento de próprio diabetes tipo 2, que está atingindo indivíduos cada vez mais jovens. Isso mostra que a gente, apesar de já estar procurando fazer alguma coisa, ainda precisamos fazer muito mais. O endofinologista pediátrico explica que os pais das crianças têm um papel fundamental, tanto na prevenção, como no tratamento da obesidade infantil. É interessante que toda criança tenha algum acompanhamento pediátrico. E os pais, quando percebem que a criança está com uma facilidade maior, aparentemente ganhando mais peso, devem sempre procurar uma avaliação do pediata para calcular os índices, ver se realmente naquela faixa já está correndo risco. Isso é muito importante e a gente tem que chamar a atenção. Quanto mais cedo se desconfia, se investiga, melhor. E para conscientizar a população sobre a importância da prevenção da obesidade infantil, com a adoção de medidas simples que fazem toda a diferença na saúde das crianças, será realizada neste domingo a caminhada e mobilização contra a obesidade infantil. É um momento de descontração, onde a gente vai procurar fazer realmente uma caminhada. E vamos ter a participação do pessoal da Educação Física, também da UFRN, junto com a gente aqui da pediatria. E a ideia é justamente essa, passar para as crianças e para a família a importância de ter uma vida ativa, uma movimentação, aproveitar bem os espaços públicos que a gente tem. A programação começa às 7 horas da manhã, próximo ao Parque das Dunas. A concentração será no cruzamento da rua Vila Granca Brita com Alexandrino de Alincar, em Lagoa Seca. E depois da caminhada, a programação prossegue no Parque das Dunas, com brincadeiras tradicionais, minisportes, dança, capoeira, oficina de brinquedos recicláveis e muito mais. Vale a pena participar. E você que acompanha o Viver Bem já sabe que a água de coco faz muito bem à saúde, não é verdade? A água de coco é um hidratante natural rico em vitaminas e sais minerais. Na Aquacoco, esse produto não contém nenhum aditivo químico, é 100% natural. A água de coco pura, na praticidade do copinho. E para levar a água de coco da melhor qualidade a você, a fábrica da Aquacoco obedece a sérios padrões de higiene durante todo o processo de fabricação, desde a lavagem da matéria-prima, a extração da água de coco natural, resfriamento do produto e envasilhamento automático, que reduz de forma significativa os riscos de contaminação. A Aquacoco é devidamente registrada no Ministério da Agricultura, a única no Estado com o selo do PAES, Programa de Alimentos Seguros. A água de coco da Aquacoco está disponível em diversos pontos comerciais da cidade. E para entrar em contato com o sistema de atendimento ao consumidor da Aquacoco, é só ligar no telefone 3211 7754. Tem coisa melhor que fazer economia e ainda contribuir com a preservação do meio ambiente? Na EcoOffice, loja especializada em recarga ecológica de cartuchos e tôneres, fica fácil economizar. A franquia desenvolveu um método exclusivo de expansão do cartucho. E assim, as tintas duram até 10 vezes mais do que a recarga tradicional. Aqui dentro do nosso laboratório, nós retiramos essas barreiras limitantes e transformamos o cartucho originalmente como ele era. Então, ou seja, esse é um processo de expansão. Com isso, a gente substitui a espuma por uma espuma bem maior e com isso a gente consegue aumentar o cartucho até 10 vezes mais, pondo uma quantidade superior de tinta com a qualidade igual ao original. Não é o máximo? Faça um teste e passe hoje mesmo na EcoOffice, que fica ali na Avenida Prudente de Moraes, quase esquina com a Rua Pudir. Ou então ligue na teleentrega. O telefone é o 3611 3266. Os alimentos orgânicos estão cada vez mais presentes na mesa dos brasileiros. Tem se tornado uma opção de refeição saudável e muito nutritiva. Entre esses alimentos naturais, o frango orgânico também tem conquistado o paladar de muita gente que deseja cuidar da saúde. O consumo do frango já se tornou bem popular em todo o país. E o frango orgânico surge como uma alternativa de alimentação saudável, nutritiva e saborosa para quem se preocupa com o que costuma comer. Brenda é nutricionista e foi com esse mesmo propósito que decidiu experimentar o frango orgânico da Core. Desde então, nunca mais recorreu às marcas tradicionais dessa ave. O frango da Core, ele é realmente diferente, o sabor. Eu digo assim, quem experimenta não quer trocar. Eu jamais corro atrás de outro tipo de frango, ou então consigo comer em algum self-service da vida, porque o sabor é totalmente diferente. Você sente que a carne tem mais vitalidade, como a gente estava conversando, né? Que ele tem mais sabor, que você não sente aquele resíduo de químico, de antibiótico que são colocados nos outros, que dá um sabor artificial à carne, né? Depois de experimentar o frango orgânico, o Rodrigo conta que também sentiu a diferença no paladar. O frango da Core tem uma carne, ela é mais tenra, é uma carne melhor, ela é mais firme, né? Ele tem bem mais sabor e, além de tudo, ela te dá uma sensação de saciedade. Diferente dos frangos comuns encontrados no mercado, os frangos da Core são criados livres de antibióticos, como promotores artificiais de crescimento, por exemplo, o que agrega ainda mais qualidade a esses produtos. A forma como o frango é produzido não existe similar, ou seja, não existe nenhum outro produtor que produz os frangos da forma como a Core produz. Ou seja, o grande diferencial reside na ração, que é 100% vegetal. O que isso significa? Não existe nenhum componente de origem animal adicionada na alimentação. A Core é a única empresa nacional, até hoje, a ter obtido o selo de certificação de bem-estar animal. O que garante que a ave, desde o seu nascimento até o seu abate, ela não sofre nenhum tipo de maus tratos, nenhum tipo de confinamento. Na hora de preparar o frango, a criatividade é quem comanda. Dá pra você usar a sua imaginação, fazer ele assado, fazer ele com molhinho com gengibre, com frutas, com laranja. Aí a imaginação rola solta. Sempre temperado com sal, limão, como a gente utiliza o máximo que pode de produtos orgânicos também, pra temperar salsinha, enfim, cebolinha. O que tem de produto orgânico disponível, nós utilizamos, né? Para nutricionista Graça Moraes, é preciso ter alguns cuidados na hora de preparar esses alimentos, para que as suas propriedades nutricionais não sejam desperdiçadas. Ao preparar um frango orgânico, é importante adicionar temperos saudáveis, como você pode estar usando orégano, açafrão, a salsinha, pra fazer esse molho. A introdução dessas ervas, no preparo desses molhos, vai fazer toda a diferença, porque às vezes você estraga o alimento, que tem todas essas propriedades funcionais, com aqueles molhos lotados de sódio, que é do sal, que é o maior vilão da alimentação humana. Então, na hora que você substituir esse sal pelas ervas, você está contribuindo com benefícios, agregando valores. Ainda você pode também contribuir, de uma forma bem interessante, agregando a rúcula, o agrião, a salsa, o gengibre, a esses molhos também, batendo essas folhas com o azeite e colocando pra fazer molhos pra essas preparações. E para tornar ainda mais prático o preparo do frango orgânico, a Koren também lançou o produto em embalagens IKF, para o armazenamento de peças de frango congeladas separadamente, o que acaba permitindo a retirada apenas da quantidade de carne que for consumida. A variedade de peças de frango orgânico da Koren também atende a todos os gostos. Você tem o frango natural, tem o frango orgânico, tem o frango caipira. Esse frango caipira, pra você ter uma ideia, enquanto um frango convencional é abatido com 30 dias de vida, o frango caipira é abatido com mais de 80 dias. Então, você imagina, assim, quase três vezes o tempo de vida com uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada. Então, isso representa um diferencial de qualidade imenso. Você encontra o frango e todos os produtos da Koren na loja da fábrica, que é o Empório do Orgânico. Conheça toda a linha de produtos acessando o site www.emporiodoorganico.com.br E agora tem estreia de um novo quadro aqui no Viver Bem. Atenção, corredores de plantão. As dicas são pra vocês. Hora de correr. Oferecimento SupraSoy. Se você deseja ter, além de um bom condicionamento físico, muita saúde e disposição de sobra, fique sabendo que a prática da corrida pode oferecer tudo isso e muito mais. Mas, assim como todo esporte, a corrida também precisa ser levada a sério pelos corredores. A corrida precisa ter uma intensidade adequada, um volume adequado e um ritmo adequado. Então, a pessoa, pra correr, ela precisa estar numa postura legal, com a polona mais ereta, precisa ter uma respiração mais cadenciada, precisa ter os exames clínicos previamente feitos. E foi a partir da necessidade de levar informação de qualidade aos novos atletas que o engenheiro e também maratonista Nivaldo Pereira idealizou o quadro Hora de Correr. E a ideia é essa, é trazer um pouco de informação, de conhecimento, de preparação física, nutricional, pra essas pessoas, pra esses atletas. Quer ficar por dentro dos eventos esportivos da cidade? O quadro Hora de Correr também irá fazer a cobertura dessas competições. Sempre o pessoal acessando o quadro, que lá não sopra a corrida, mas, no geral, tudo que está acontecendo na cidade, tudo que está ligado a esporte, vai estar lá no quadro, vai estar lá no programa, e vai estar também no site. É isso aí, no próximo sábado tem mais dicas, e hora de correr pra você. E hoje à noite, a Associação Espírita Seguidores de Jesus realiza o evento Jantar Comonê, pintura mediúnica com o médium Elson Monte. O jantar será realizado no Centro Espírita Irmãos do Caminho, em Ponta Negra, e a senha custa 20 reais. Outras informações, através do telefone 8846-292. Os medicamentos são utilizados para tratar ou prevenir problemas de saúde, mas o descarte desses materiais em local inadequado pode causar inúmeros danos ao meio ambiente. Foi pensando nisso que a Drogaria Globo criou o espaço verde, com o intuito de recolher corretamente esses resíduos. Sejam em forma de comprimidos ou de xarope, os medicamentos, se forem prescritos corretamente, trazem inúmeros benefícios à saúde. Mas, depois que estes componentes são utilizados, se forem descartados no lixo doméstico, ou através da rede coletora de esgoto, por exemplo, podem oferecer um grande perigo ao meio ambiente. Esse material medicamentoso vai contaminar o solo, alimentos que estão ali no lixo e tudo. E tem pessoas que catam lixo, então elas podem ser contaminadas. O lençol freático, como eu falei, o solo, as plantas que estão ali naquele local, os animais que ali transitam. Então, isso vai gerar o quê? Com certeza, problemas futuros de doença para essa população. Com o objetivo de diminuir os impactos causados pelos resíduos químicos dos medicamentos ao meio ambiente, a Drogaria Globo criou o Espaço Verde. A nossa proposta é fazer com que o nosso cliente traga esses produtos e dê o destino adequado, com a coleta seletiva que vai separar metais das substâncias. E o que puder ser reciclado vai ser reciclado e o que não vai ser tratado por uma empresa credenciada. Para o recolhimento desses materiais, estão sendo implantadas estações de coleta como essa em cada unidade das Drogarias Globo. São medidas como esta que conscientizam a população para cuidar cada vez mais do verde do planeta. Então, isso é de grande valia. Então, o Conselho está exultante com o início dessa campanha feita pela Globo. As terapias naturais são grandes aliadas de quem busca o equilíbrio físico, mental e espiritual. O banho de ofurô é um desses recursos terapêuticos e promove um verdadeiro mergulho à paz interior. A nossa equipe foi até o espaço multiprolístico saber como é realizada essa técnica que promove um relaxamento tão profundo. Aromas, cores e sabores. Elementos que trazem conforto, relaxamento e muita paz. No banho de ofurô, a união entre o que há de mais nobre em cada um deles oferece ao visitante um momento único e refrescante de bem-estar. O ritual surgiu a partir da cultura japonesa e hoje exerce uma forte influência também no mundo ocidental. O banho de ofurô é um banho de imersão numa banheira de cedro, de uma madeira riquíssima em propriedades energéticas. E esse banho lhe propicia uma imersão para dentro de você. Você sai de um ambiente externo e você se interioriza. E são diversos tipos de banhos. Banhos com ervas, banhos com vinhos, banhos com águas marinhas, banhos de chocolate. São muitos. O próprio ofurô é feito de cedro, uma madeira rica em propriedades energizantes. A imersão em água quente realiza uma drenagem enfática natural. Atua também na ativação do sistema circulatório. Mas os benefícios do banho de ofurô não param por aqui. Ele é energizante, atende a melhor o fluxo circulatório, bastante significativamente. E é antioxidante. Antioxidante. Elimina toxinas. Elimina toxinas. Tira o cansaço, o estresse. E traz para você um benefício ímpar, que é a harmonização total. A temperatura a 40 graus da água, além do formato da banheira de ofurô, sugerem um retorno mental ao útero materno e despertam as sensações de abrigo, calor, paz interior. É a primeira vez que a Andrea passa por esta experiência terapêutica e já sentiu os bons resultados. É uma sensação indescritível. Você sente a energia, a temperatura da água, o cheiro. Tudo é maravilhoso. E realmente o chá dá uma complementada muito boa. É uma sensação... Acho que todo mundo merece se dar esse presente um dia. E para que os efeitos positivos do banho de ofurô sejam potencializados ainda mais, aliar este recurso terapêutico a outras terapias alternativas, como a massagem, por exemplo, é uma excelente opção. As massagens, elas trazem realmente um benefício grande para o nosso corpo físico, emocional e espiritual também, porque cada um se divide de forma diferente. A massagem relaxante é uma massagem mais para você relaxar mesmo, tratar a fadiga, o estresse do dia a dia. Por costume, as pessoas deveriam receber isso diariamente, porque traz um benefício grande. Na verdade, é um trabalho preventivo, onde você beneficia o seu corpo de uma forma antes de adoecer. Então, e a massagem ayurvédica é uma massagem mais complementar, é uma massagem mais terapêutica. Só de olhar, eu já fiquei relaxada. O muco de prolístico fica em capim macio. O telefone é o 2010-7365. No próximo programa, vamos trazer um verdadeiro raio-x para ajudar você a prevenir e amenizar as dores causadas pela hérnia de disco. Que tal aprender uma receita deliciosa? Todos os ingredientes são orgânicos e muito saudáveis. E ainda, dicas para preservar a saúde ocular de quem usa lentes de contato. E o programa de hoje está chegando ao fim. Mas você pode continuar com a gente durante toda a semana através do guiaviverbem.com.br ou do nosso perfil no Twitter. Aproveite bem o seu final de semana. E lembre-se, no próximo sábado, às 8 horas da manhã, aqui na TV Ponta Negra, tem mais Viver Bem. Eu espero você. Viver Bem, oferecimento UNT, com você para um futuro melhor. Pronto Clínica de Olhos, oftalmologia como você nunca viu. No Shopping, aqui você encontra moda, conforto e lazer. Drogarias Globo, sempre mais por você. Instituto de Radiologia de Natal. Previna-se, a imagem da sua saúde é você quem escolhe. E o Boticário Quasar. Vem aí, o Natal mais lindo que você já viu.